Olá, sejam bem vindas a Jogando com Alan. Hoje, vamos a gravar White House Survival, parte 2. Como a da última parte, nós debloquemos este salão de heróis, mas também a tempestade chega em 45 minutos. Que é isso? Um problema? Salão de heróis, sim. Estou no nível 3. Agora eu quero contratar uma pessoa para lá. Seguir. Recrutamento avançado. Pode ser. Uma vez mais. Dá tudo. E produz heróis. Este já está no nível 3. Nível 3 também. Coletar, coletar. A serra tem que colocar a nível 5. Serra nível 5. O herói para nível 5. Olá! De a nível 5. A serra tem que colocar a nível 5. A serra tem que colocar a nível 5. A serra tem que colocar o que eu posso. Para restaurar a nível 5. Pronto. A serra tem que colocar o nível 4. Agora eu quero melhorar isso. Agora eu quero fazer um gesto. A serra tem que colocar o nível 5. A serra tem que colocar o nível 5. A serra tem que colocar o nível 5. Vai? Ten... Só posso melhorar uma coisa toda vez. Colocar tudo. Peças de heróis. As chaves. Estas coisas. Estas coisas. Estas também. A nossa visita dos heróis. A fornaria para nível 5. Isso que estou tentando fazer normalmente. Essa já está pronta. Agora eu posso fazer a Queenie. Não. Primeiro eu devo fazer esta. De 10 minutos. Compreender esta. Vai levar muito tempo. Missão de evolução. Mojila de... Todas estas coisas aqui. Agora a fornaria está a nível 5. Agora só preciso produzir. Muitas coisas de madeira. Agora a clínica. Nível 4. Nível 4. Nível 4. Este é nível 3. Para ir a nível 4. E os abrigos. Vão ficar a nível 3. Bem agora posso construir um nível 4. Nível 4. Desse lado está. Uma mina de ferro. Bem agora tenho a fornaria em nível 5. Agora só preciso produzir. Muita madeira. Bem por enquanto que eu vou até esperar um minuto daí. Exploração. Dois contra um. Doinei facilmente. Continuar. E agora também contra um urso. Desse para o urso. O outro pode lutar contra o urso. O outro pode lutar contra o urso. Fácil. Um, dois, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, quatro. Fácil. Um voz? Não. Bem, agora a clínica só demora 10 segundos, a temperatura ainda está baixa, clínica Nível 4, ferro, de 3 segundos, inmediato, próximo, amina de ferro, amina de ferro para nivel 5, 35 segundos Por enquanto vou colocar, juntamente com os seus irmãos, de nível 4, bem a clínica não, porque, essas são muitas coisas para melhorar Menina de ferro, já chegou a nível 4 Ah, ainda preciso de um trabalhador, poderia colocar dois aí, e agora dois abrigos, porque esse tamanho é importante Concilio de um abrigo 4 Novos sobreviventes, onde? Sim, os outros também estão em nível 3 Vou começar com minha, 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 minha carreira Pode ser de expansão, mais? Ah, isso é que já me preciso de aso Ah Ah Não preciso de uma caira Ah Aparentemente não preciso Tá, vou tentar fazer o que querem As batalas de flores sangue o que estão? Ok Eu vou melhorar os meus heróis Eu vou melhorar os meus heróis Eu vou melhorar os meus heróis Mas vai ser importante Continuar Lutar Auto Consegui Próximo Mas não tenho este auto Quero fazer o outro quando preciso Olha o meu tempo Só vencedor E aí E aí Um porro Pronto E já ganhei Agora Eu já fiz suficiente bullying Vai Será que agora tenho suficiente? Ah táiño Realmente não Mas posso melhorar para nível 4 Não, nível 4 para nível 5 É isso só por querer É isso só por querer Chegou um novo dia Chegou um novo dia Cidade Negativo 20 celsius Clima Está negativo 50 Uh Olha Dá para ver Em cima Como Som Devo muitas coisas aqui Poder de tropas Que realmente não importa Serra Serra Para o próximo vídeo Porque o vídeo Já chegou ao seu limite Adeus Ted Diz adeus Adeus